Confrontado com o afluxo massivo de refugiados sírios, 1,1 milhões, o equivalente a um quarto da população do país, o Líbano tem vindo a reforçar o controlo e as condições de acolhimento. Num relatório publicado na terça-feira em Beirute, a organização Human Rights Watch revela que mais de 250 mil crianças sírias refugiadas no Líbano não têm acesso à educação, uma exclusão que abrange particularmente os jovens entre os 15 e os 18 anos. O documento indica que apenas 13% dos jovens nesta faixa etária estiveram inscritos numa escola pública libanesa no ano letivo de 2015-2016. No Val de Beca, dezenas de campos de refugiados clandestinos estão repletos de crianças que não vão à escola. Entre as razões, as famílias falam do custo dos transportes, de intimidação e de assédio. Não gosto da escola, diz este jovem, não nos ensinam nada e batem-nos. Deixei de ir à escola há sete meses. Quero trabalhar, ter a minha vida, trazer dinheiro para casa e para a família. Quero comer, comprar uma bicicleta e jogar futebol. O relatório aponta também a discriminação dos deficientes e refere que as medidas aprovadas pelo governo libanês são muitas vezes aplicadas parcialmente ou simplesmente ignoradas. As escolas públicas rejeitam as crianças deficientes sob o pretexto de falta de recursos necessários para a sua educação. Por outro lado, muitos pais sem autorização de residência no país temem enviar as crianças à escola com receio de que a família seja detida ou mesmo expulsa. Apelamos ao governo libanês para que arraveja a regulamentação de residência, especialmente que acabe com a taxa anual de 200 dólares, com a exigência de que os refugiados não trabalhem e com a necessidade de alguém que assuma apoiá-los para os deixar permanecer. O conflito sírio já fez mais de 280 mil mortos e levou metade da população a fugir para os países vizinhos. O acesso à educação é fundamental para ajudar as crianças a ultrapassarem o traumatismo da guerra, assim como para adquirirem as competências necessárias para desempenharem um papel positivo no país de acolhimento ou mesmo para participarem um dia na reconstrução da Síria. Obrigado.